Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Uau, que vista bonita Magman, né? Eu tô com medo de alturas Finalmente, livre da... Christmas! Socorro! Christmas! 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 Pum! Oh, oh... Oh, Christmas, Christmas, que... Oh, amor, que tem um banhão de luzinha Christmas! Christmas! Oh! 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 Crismas É o que é Crismas É o que eu tô dormindo É o que Esse gosto é ruim, cara Acho que ela O que foi? Coloquei em molho de bimenta Colou isso, cutucule Tchau Acho que eu vou ter que dizer Crismas Tchau Morri Crismas O que é você? É um É Natal Corre daqui Corre Fugiu para as colinas O que você quer, criança? Não sei O que? Ah, papa, no Papa, no Papa, no Arr Ai, 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 ai Sai, oi Oh, no Tá bomi de ser O que você? Não Eu não sei O que é isso? Foi creio Entra na minha boca Ah Nice Ah não Sai Não Por favor Não faz isso comigo Não O que é isso? Veja você mesmo Como assim? O que está acontecendo? Boa zoio, ele cobreu Onde? Pare Pé colama O que é o instar-me Deu me matar O que? Como assim? O que você quer? Eu quero o animatrônico Tudo bem O animatrônico Eu tenho um alvo Vou para você agora Vou ter que sair daqui Sai da minha frente Sua galinha gulgada Pulsada Eu não tenho dinheiro para você Sua engolimba Feliz Natal 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 A summers Não sai